Salve criaturas, salve Sarcosucos, beleza? Lord Brian de volta aqui com Path of Titans, vamos jogar aqui com Wally galera. Essa é a série 5 vidas de Sarcosucos, são 5 Sarcosucos diferentes galera. E só tem uma vida, se morrer tá fora da série. Vamos começar hoje jogando aqui com o Wally, que é esse Sarcosucos azulado aqui que eu tenho, achei ele muito bonito. Ele é da subespécie, que tem um pouco mais de velocidade, ele corre mais galera, mas ele tanca menos, ele recebe mais dano. Então tem isso também, vamos então tentar sobreviver aqui com o Wally. Estou numa região que tem muitos players, já estamos vendo ali muito movimento, olha ali. Vamos ver se eu consigo um abate galera. O Wally tá numa situação tranquila, a água tá mais preocupante. Lembrando que nesse jogo a água fica suja, principalmente aqui onde eu tô, a água costuma estar sempre suja. Não dá pra beber, o que força a gente a ir buscar água em outros lugares. Mas, é, estando acima da metade eu fico tranquilo, eu não me apresso. Então, vamos aproveitar que a gente tá num lugar que tá com muito movimento e vamos tentar aí abater players galera, porque é isso que é legal de assistir no vídeo. Lembrando que eu tô jogando em servidor oficial galera, e o servidor vai reiniciar em breve, já veio mensagem aí, falta pouco tempo aí pra eles reiniciarem o servidor. Vamos ver se a gente faz um abate, tá entardecendo aqui, olha ali, ceratossauro, bora, 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 ai, tava raso galera. Levou? Ai, droga, levou só uma. É, não, esse aí não dá. Não temos velocidade pra seguir ele em terra firme. Vamos voltar pra água galera. Se não fosse rasinho ali, é porque o Sarcosuco chegou no raso e aí teve que ir correndo. Eu queria chegar nadando até o ceratossauro galera. Aí não deu pra dar muitas mordidas nele. Nesse jogo ainda não tem o ataque que segura, eu acho que no futuro eles devem colocar isso, aquele ataque que o crocodilo segura presa. Porque sem esse ataque, fica muito difícil fazer esse tipo de abate aqui galera. Opa! Espinossauro ali hein. E eu acho que ele tá vindo pro lago. O Espinossauro é mais forte do que o Sarcosuco, é, mas dentro da água eu me garanto, eu prefiro o Sarcosuco do que o Espinossauro dentro d'água. Agora em terra firme, a gente apanha meio fácil pro Espinossauro. E ele tá vindo ali hein. Lembrando galera, são cinco Sarcosucos diferentes. Cada vídeo que eu posto dessa série eu jogo com mais de um. Às vezes eu jogo com os cinco, às vezes é com três. E se morrer ele tá fora da série, é uma vida só hein. Olha aí galera. Vamos! Falta pouquíssimo tempo aí hein. Vamos observar aí o que tá acontecendo. O Espinossauro parece que tá tretando hein, olha aí ó. Não sei se estão atacando ele. Olha o tamanho dele, a gente ouve os passos dele daqui hein. Tá aí, tá ameaçando. Se ele entrar na água galera, eu acho que eu vou atacar hein. Olha aí, tá entrando na água. Mergulhou? Mergulhou. Ah, agora galera, é assim que eu gosto. Do fundo do lago, é o ponto forte aqui do Sarcosuco hein. Olha como é que o lago tá sujo galera, não dá pra ver. Olha ele, mordi. Vambora, vamos pra cima, vamos pra cima. Demorou a perceber que tá sendo mordido hein. Nossa, tá levando muito. Já levou um dano monstro, dano monstro. Mas, mas... Saiu da água. Agora, tá voltando. Vamos nos afastar galera. Lembrando que esse meu Sarcosuco aqui, ele aguenta menos dano do que os outros hein. Ele é mais rápido. Vamos ver se ele vai vir atrás. Eu quero que ele venha atrás de mim, mas aqui no fundo. O problema é essa visibilidade horrorosa aí. Lago sujo. Vamos dar uma subidinha aqui ó. Vamos ver se aqui fora... O que que ele tá... Olha ali. Deitou galera, pra estancar o sangramento. Ele levou muito dano. Olha aí que contagem regressiva, tá acabando. Vou partir pra cima galera. Vou matar ele antes que o servidor... É, reinicie hein. Olha isso. Volta muito pouco tempo. Vamos lá galera. Vamos, 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 vamos. Tá deitado. Toma. 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 Pegar lateral. Vai, vamos, vamos, vamos pegar a traseira dele aqui. Atrás da árvore. Ele travou, sei lá. Tá aí. Olha quantas regressivas. Cai. Cai. Caiu. Matamos o Spinosauro solando. Há tempo ainda do servidor. Nossa, o cara morreu no finzinho galera. O servidor vai reiniciar. O cara deve tá muito chateado. Perdeu o Spinosauro dele aqui no finzinho. É, depois ele vai ter que vir e voltar pra cá. Normalmente o spawn é muito longe galera. É muito chato. Tá aí, vamos comer carne de Spinosauro. E caiu o servidor. Olha aí. Foi em cima da hora. Foi da hora galera. Bem, estamos de volta aqui com o Wally galera. Vocês podem ver que ele ainda tá com fome. Não deu tempo de devorar o Spinosauro e já tô caçando de novo. Opa. O que é isso aqui? Metricantossauro galera. Tá AFK. Acabou de logar. Voltou. O cara entrou no comando agora. Ficou nervoso. Não deu tempo. Já arrumamos comida de novo. Metricantossauro foi pro espaço aí. O Wally hoje tá matador galera. Tá muito matador aí o Sarcosu com o Wally. Agora sim. Vamos encher o estômago. Olha aí. Deu pra comer bastante ainda. Tá aí galera. Olha aí. Hoje tá com tudo. Vamos beber água aqui galera. Eu tô preocupado mais é com a água. Aqui dá pra dar um golinho só. Não adianta quase nada isso. Eu vou ter que sair dessa região só por causa da água galera. É triste isso. Eu não gostei disso que eles fizeram no jogo não. Principalmente com quem joga de Sarcosuco né. Ferraram com a vida de quem joga com Sarcosuco. Essa história aí do lago ficar sujo. Eu não curti nem um pouco isso galera. Realmente achei um tiro no pé. Vamos ficar aqui tomando conta aí da carcaça. Olha ali um estiracossauro galera. Os estiracossauros aqui estão bem folgados. Já me mataram várias vezes de estiracossauro. Olha aí. Tá gritando pra caramba. Olha aí. Estou tomando conta aqui da carcaça galera. A carcaça é minha. Com o Cavenetro aí rondando a área. Não é perigo nenhum pra mim. Mas esse bicho é um perigo pra mim. Mas ele não come essa carcaça galera. Esse é o Deinoceros. É olívoro. Ele come peixe. E também come arbustos de fruta galera. Olha aí. Vou deixar pra ele galera. Estômago tá cheio. Vou aproveitar a deixa. Deslogar aqui com o Wally. E é a vez de jogarmos com outro Sarcosuco. Vamos ver o que eu vou pegar hein. Bem galera. Agora chegou a vez do Lolong. Vamos jogar com o Lolong. Olha aí ele. Ele é esverdeado. É muito bonito. E tem essa lágrima branca aí. No olho. Eu acho ele muito bonito. Vamos ver o que que tá rolando aí com o Lolong. Tá escondidinho numa moita aqui na beira do lago. É galera. O Lolong tá ruim. Tá com fome e com sede. E a gente já viu que a água dessa área que eu tô aí ó. Ele tá no mesmo lago do nosso Wally galera. Só que ele tá num outro trechinho do mesmo lago. Então o lago tá sujo. Não dá pra beber. Eu já sei disso. A gente vai ter que ir atrás de água agora com urgência. Tá abaixo da metade. E a água cai muito rápido galera. Então se você espera um pouco mais pra procurar por água. Não dá tempo. E você morre de sede no caminho. Então vamos em direção a um lago que tem ali em cima. E vamos torcer pra que esse esteja bem. Já estamos chegando galera. Não fica longe esse lago. A gente só tem que subir aí. Uma montanhazinha. E ele fica logo aqui ó. Dá pra beber hein. Vamos ver quanto. Vamos ver se dá pra encher. A água tá meio suja. Mas dá pra beber. O lago é grande. Então eu acho que vai dar pra encher galera. E aí a gente já volta pra tretar lá. Porque onde eu tava é o lugar onde tudo acontece. Opa olha aí ó. Show de bola galera. Lolong tá sem problema de água por um tempo agora. Agora o problema é a fome ó. A fome tá bem perigosa. A gente tá com a fome bem baixa. Mas qualquer coisa a gente come concha aí pra aliviar. Tem concha normalmente na margem aí dos lagos galera. Lá embaixo eu sei que vários lugares que tem. Então eu não vou morrer de fome com certeza. E provavelmente nós vamos caçar alguma criatura hein. Já estamos de volta naquele mesmo lago galera. Onde rolou toda aquela ação envolvendo o Wally. Tô aqui escondido. Mas a fome tá ficando preocupante. Vamos comer as conchinhas que eu falei ó. Isso aí quebra um galhão. Salva a vida galera. Tô vendo o movimento ali na frente. Vamos comer essas conchas. E vamos pra aquele cantinho ali do lago galera. Ficar esperando alguma coisa hein. Vamos tentar ser um sarco-suco hein. Imersão galera. Imersão nos vídeos. Característica do canal. Já vou pedindo aquele like aí pra vocês. E convidando vocês a se inscreverem. Nos dois canais que eu tenho. Canal do Conde Brian. E o canal do Lorde Brian. Olha ali um Deinoqueiros ali. Esse animal aí não dá pra tretar não galera. Inclusive ele entra na água. Nada. Mergulha. Muito forte. Olha aí galera. Postura de sarco-suco. Estratégia de crocodilo. Vamos lá. Tem movimento pra caramba ali. Eu tô vendo um monte de bicho se mexendo. Daqui a pouco alguém deve vir tentar beber água. Apesar do lago tá... Tá sujo. Olha o barulheiro aí ó. Olha o movimento. Opa. Olha ali, olha ali, olha ali. Ah, tá vindo beber água. Entrou na água. Nossa, já era, já era. Fica muito lento quando entra lá. Ih, são dois. Mas eu vou matar um. O amigo vai... Toma. Olha o que podia ter acontecido contigo, cara. Nossa, traumatizante. Não, não. É meu. Vaza. Então galera, o Lolong também se virou muito bem. Obrigado, hein. Conseguiu a água. E agora conseguiu a comida. Vamos ver se vai dar pra encher o estômago aí, hein. Lembrando mais uma vez, galera. São cinco sarcosucos diferentes nessa série. E... Se um deles morrer... Morreu. Tá fora da série. Por enquanto não perdemos ninguém. Já vou pedindo aquele like, pra dar força à série, ao jogo, ao canal. Qual sarcosucos você gosta mais? Qual é o mais bonito, galera? Vamos conhecendo eles aos pouquinhos aí. Eu quero ver aí a opinião nos comentários. É o Wally? É o Lordinho? É o Gustave? É o Lolong? É o Brutus? É o Brutus? Galera, eu vou aproveitar que tem um monte de presa. Eu tenho mais sarcosucos aqui nesse lago. Vou deslogar com o Lolong. Ele já fez o papel dele. Ele tá ótimo. Ele tá muito bem. E vamos pro próximo. Pessoal, então agora é a vez do Brutus. Olha aí. Como é que ele é. Ele tem o focinho todo listrado aí. Vamos entrar no mundo com ele. E ele tá exatamente no mesmo lugar do Lolong. Mesmo cantinho do lago. E dá pra ver que os animais realmente estão em abundância em volta desse lago. Lugar ótimo. Olha quem tá ali, galera. O Lolong. Dá pra ver dois sarcosucos meus. Assim que a gente desloga, o nosso animal leva um tempo pra subir, galera. Então, o Lolong tá ali, ó. Vamos. Deixa eu ver se tem coisa aqui em volta. Não tem presa nenhuma. Vamos então parar lado a lado, galera. Essa é uma oportunidade quase única aí. De ver dois sarcosucos meus ao mesmo tempo. Olha aí. Lolong e o Brutus. Olha aí que barato, galera. Deve sumir a qualquer momento. É bom que eu mesmo defendo o meu próprio sarcosucos. Ó, eu botei aqui no modo fotografia, galera. Eu vou tirar umas printzinhas, ó. Dos dois juntos. Olha aí que barato. Ó, sumiu. Acabou de sumir. Deslogou. Então, vamos voltar aí, galera, pro jogo. Vamos caçar aí alguém. A situação aqui tá tranquila. Tá bem de fome. A sede é o que vai baixar mais rápido. Eu provavelmente vou ter que sair daqui também. Pra beber em algum lugar. Mas vamos ver se antes disso eu consigo caçar alguém. Tô vendo ainda muito movimento aí em volta do lago, galera. Mas até agora ninguém veio beber. Opa! É agora, hein. Vamos lá. Ondei, Nônico. Pegou. Pegou. Travou na árvore. Se ferrou. Nossa, ele ia fugir. Ele é muito rápido. Mas aí bateu na árvore. Bateu, ficou, amigo. Tá aí. Vocês veem aí, galera, que a sede baixou muito. Olha aí. Eu demorei um pouquinho pra conseguir esse Deinônico. Eu cortei, né. Essa parte toda aí que eu tava procurando e não achava nada. E... Então já passou um tempo aí, galera. A sede já tá abaixo da metade, ó. Pra mim, quando isso acontece, já é... Já acende o sinal de alerta. Tenho que ir buscar água em algum lugar. Então não vai dar mais pra ficar aqui. Vamos catar essa água aí, galera. Galera, aí o problema tá mais grave do que eu pensava. Quando eu cheguei naquele lago que eu bebi com óleo, ele já tava poluído. Então eu não consegui beber naquele lago. Tive que me afastar mais ainda. Estamos indo em direção a um segundo lago. Aqui, ó. Vou dar um golinho só. E... Não resolveu nada, galera. Tá tudo sujo, ó. Todas as águas... Perto da região que eu tava estão sujas. Tá difícil conseguir. E... A sede tá cada vez maior. Eu já tô começando a ficar meio preocupado, hein. O Brutus tá correndo risco de vida. Não é por fome, é por sede. Vamos com ele, galera. Subindo a montanha aí. Tem mais lagos aí. Vamos ver esse aqui em cima. Antes da cachoeira, hein. O que é isso? Ih, o cara vai beber água. Não, 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 não. Isso suja a água. Vamos, vamos, vamos. Ele é muito mais rápido do que eu, galera. Ah, não, 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 não. Aí... Aí brincou com a vida. Entrou na água, se afundou. Ficou muito lento. Galera, quando o animal que não é da água entra na água, eles ficam muito lentos na água. Ele não... Não conseguiu sair. Olha aí. Matei. Nem tava com fome. Eu tô com sede, galera. Mas... Ele confiou demais em mim. Sei lá o que passou pela cabeça dele. Passou do meu lado. Entrou na minha frente. E acabou entrando no lago. Não sei se ele foi com muita pressa pra água. E passou do ponto e ficou fundo. Porque na frente é que fica fundo. Como eu falei. Se você não é um animal aquático e ficou fundo. Aí você fica muito lento dentro do lago. E foi o que aconteceu com ele, ó. Tempo suficiente pra matar esse metriacantossauro aí. Mas eu não posso nem ficar muito tempo aqui não, galera. Vou comer o máximo que ele aguenta. E vamos atrás de água. Porque o problema não... Tá longe e tá resolvido, hein. A situação tá sinistra. Olha aí, galera. Olha o desespero. Olha como é que já tá a sede, hein. Vamos rezar pra que esse lago esteja potável. Parece que... Ah, graças a Deus. Galera, estamos salvos. O Brutus vai sobreviver, então. Lembrando aí que se ele morresse, galera. Não importa o motivo da morte. Tá fora da série. É uma vida só. É imersividade e realidade, hein. Morreu. Acabou. Mas o Brutus vai continuar também. Não perdemos ninguém ainda. Tá aí, ó. Vai dar pra encher esse... Hidratar o corpo todo, hein. Tá aí, galera. Enchemos o corpo d'água. Estamos com o estômago cheio de comida e água. O único problema é que a gente se afastou bastante do lago onde eu gosto de caçar os jogadores. Estou agora bem longe. Tive que me afastar muito pra achar esse lago limpo. Deixem o like, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.